Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Já fortalece aí pessoal, já deixa o like e se inscreve, tá? Você que tá vendo esse vídeo e não é inscrito, fortalece aí, se inscreve e vamos para mais um vídeo de unboxing pessoal. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês essa caixinha, né? Logicamente que chegou uma coisa aqui muito legal, tá? É uma miniatura raríssima, escala 1.18, já adiantando para vocês. E acompanhe o vídeo até o final, vocês vão ver aqui o que chegou. Uma miniatura bem difícil de achar, ela precisa de restauração, mas vocês vão ver aqui que é top. Vou mostrar para vocês, né? A gente gosta de trazer projetos assim também, né? De customização. Não sou nem um expert em customização, mas gosto de me aventurar também, né? Gosto de fazer algumas coisinhas bacanas. Tem aí vários vídeos aí na playlist de customização. Clica na playlist lá que vocês vão ver. E agora eu vou mostrar aqui para vocês, né? Mais uma miniatura que chegou para a gente dar aquele talento. Então, vamos fazer aqui um unboxing. Deixa eu abrir aqui. É uma miniatura top, galera. Vocês vão ver. Miniatura riquíssima em detalhes. Como eu falei, ela está... precisa de uma restauração. Mas olha só. É só uma, tá? Peguei com o meu amigo Glaube. Muito obrigado aí. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Tirar aqui a fita. Pessoal, tudo na íntegra. Eu não faço edição aqui nos meus vídeos. Quem acompanha aí sabe. Então, vou mostrar aqui para vocês em primeira mão. Acabou de chegar. Vamos lá. Bem embaladinho aqui. Durex. Galera, vocês... Olha só esse spoiler. Caramba, olha isso, galera. Olha isso aqui, pessoal. Olha aí. Já dá para vocês verem aí a traseira do bichão. Nada mais, nada menos. Do que simplesmente aí, galera. Um Golf MK1. Né? Escala 1.18. Como eu falei, precisa de restauração. Por exemplo, olha só. Esse lado aqui. Olha só. Está detonadinho, né? Vocês estão vendo aí que... Infelizmente, teve esse problema na porta. Né? O vidro, né? Tem que dar uma mexida. Vai ter que dar uma... Uma customizada nele. Mas olha isso, galera. Miniatura rica. Né? Em detalhes. Está com essas rodas. Eu não sei se eu vou... Possivelmente essas rodas eu vá trocar elas, tá? E vou deixar... Vou deixar ele com outras rodas. Eu vou analisar isso. É uma miniatura que abre as portas, tá? Ela é toda em metal. Bem pesado. Escala 1.18. Tá? Como eu falei com vocês, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ela abre... Olha só. Uma coisa que eu já achei bem interessante, ó. O vidro aqui, eu não sei se isso foi customizado ou se isso é original. Mas ele está como se estivesse aberto o vidro da janela, né? Olha que legal. Os vidros, infelizmente, estão bem desgastados, né? Está vendo? Isso aqui eu ainda vou ter que estudar como que eu vou arrumar isso. Mas, olha. Abre aqui as portas. Tá? Olha lá o interior dele, ó. É um interior simples, né? Mas... Bem legal, ó. Todo preto. Talvez a gente pode até modificar isso também. Essa miniatura eu quero deixar ela simplesmente realmente espetacular, tá? Fazer com calma. Esse é apenas o vídeo de unboxing, né? Que chegou. Então, depois a gente vai estudando com calma e ver o que a gente faz, né? Ó. Esse vidro, ele já é fechado. Está vendo? Abre a porta também, ó. Olha, abre bem, né? Tem miniatura que a porta abre só até aqui, né? Esse não. Esse abre bem mesmo. Cara, sensacional. Né? É... Deixa eu ver aqui. Desse lado, ó. Aqui, acho que vai dar para ver melhor o interior. Olha lá. Detalhe ali do câmbio. Deixa eu ver se eu consigo ligar o flash aqui. Para vocês verem. Ó. Liguei aqui o flash. Olha lá. Agora deu para focar legal. É uma miniatura bem detalhada, né? Tem um painelzinho ali bem detalhadinho, ó. Olha o detalhezinho do câmbio ali. Que legal. Né? A manopla ali de câmbio. Tá? Os bancos. Deixa eu mostrar desse lado agora. Olha lá. Dá para ver o painel dele ali. É... Vamos continuar aqui. Deixa eu tirar o flash agora que eu acho que fica melhor. Vamos lá. Então, ele é um amarelo meio mostarda, né? Um amarelo bem bacana. Um amarelo sólido, né? Tá com essas rodas. Essa miniatura, ela foi customizada já, né? Já foi rebaixada, ó. A roda até gira, mas gira com dificuldade, né? O assoalho dele, tá? É dessa marca aqui, tá, galera? Vitesse. Eu nem conheci essa marca. Ó. Vitesse escala 118. Tá vendo? Aqui, ó. Volkswagen Golf. Tá? Made in China, tal. Tá bom? Aqui é o assoalho dele, né? Já foi feita uma adaptação aqui na suspensão, né? Foi colocada essas rodas. Ó. Até que gira aqui. Tá meio com dificuldade para girar. Então, essas rodas, possivelmente, eu vá trocar elas, tá? Essa aqui tá até colada. Enfim. É... A plaquinha. Eu não sei que marca que é essa. Se é uma marca alemã, se é uma marca inglesa. Quem souber, mais um pouco a fundo, comenta aí, tá? Sempre participe dos vídeos. Eu tô sempre de olho nos comentários. Olha só o para-choque, né? O para-choquinho aqui, bem legal. Essa grade espetacular do Golf, né? Isso aqui é um Golf MK1, galera. A primeira geração do Golf, né? Lembra muito o nosso golzinho quadrado, tá? Olha só. Mas é um Golf. Vamos abrir aqui o capô. Para a gente ver o motor dele. Olha que espetáculo. Miniatura super detalhada. Vou até ligar o flash aqui, que eu acho que vai ficar melhor para ver. Ó. Olha só, galera. Esse cofre é muito legal, né? Olha, a bateria aqui. Deixa eu pegar aqui uma chavinha, ó. A bateria. Olha que legal. Né? Aí aqui tem o motor, ó. Deve ser um... Um quatro cilindros, né? Possivelmente. Aqui o reservatóriozinho de água. O filtro de ar aqui, eu acho, né? E as mangueirinhas. Cara, sensacional. Aqui o detalhe dos amortecedores, ó. Então, se eu realmente for trocar a roda, ou se eu for trocar a cor, né? A pintura e tal. Eu vou ter que desmontar tudo isso aqui com bastante cuidado, bastante calma. Né? Tá vendo que a pintura tá bem desgastada? Já é uma miniatura bem antiga. Eu acho que essa pintura é até original ainda, tá? Pelo que eu tô vendo aqui. Né? Ó. O capô tem alguns detalhes. Olha só. Os limpadores aqui de para-brisa, tá? Cara, miniatura sensacional. Ó. Os detalhezinhos aqui da... Da gradezinha de ventilação, né? Esse vidro para-brisa tem um leve... Trincadinho aqui. Mas tá bem superficial. A gente pode tentar dar uma polida pra ver se sai. Enfim, galera. Né? É uma miniatura top, cara. Né? As rodas estão um pouco travadas. Essas rodas eu achei muito, gostei muito delas. Mas eu possivelmente eu vá trocar elas, tá? Então... Ó. Detalhezinho da... Do... Da tampinha do tanque de combustível. Aqui tá faltando um parafuso, tá? Por isso que ela tá assim. Olha só. Golf LS. Né? Ó. Bem de pertinho pra vocês verem os detalhes. Golf LS, né? Escalão 18, ó. Lanterninhas em acrílico, tá? Ó. Tinha até as linhas aqui do desembaçador traseiro. Ó. Que legal. Isso aqui tem que preservar isso aqui, que é um detalhe muito bacana. Para-choquezinho dele bem bacana. Mas, infelizmente, esse lado aqui tá bem judiado, né? Ó. A pintura aquela... Não sei o que fizeram aqui, que... Olha só. Dá até uma dó, hein, galera? Que essa cor, ela é bonita, né? Mas tá aí. Essa foi a miniatura que chegou pra gente. Né? Eu quero que vocês comentem. Deixa nos comentários aí o que a gente pode fazer. Se eu devo pintar ela de outra cor. Qual a cor que vocês fariam. Comenta aí. Deixa muito like. Se inscreve aqui nesse canal. Fortalece. E é isso, galera. Muito obrigado. É nóis. Até os próximos vídeos dele aí. Tchau. Tchau.